É com muita alegria que o TV Shows recebe o garotinho quente do forró, meu amigo Francis Lopes! Sonhei com vocês! Todo mundo com a vozinha pra cima! Todo mundo, quero ver! Que lindo, mas são danças! Que lindo, Guarulhos! Que lindo, São Paulo! Hoje eu sonhei com você na minha cama Como o mundo da lua, você estava nua só pra me enlouquecer Só eu e você numa noite de prazer Só pra gente se amar Não queria acordar pra não ficar sem você Vem amor, vem me tirar da solidão Vai amor, não faz assim comigo não Vem amor, vem me tirar da solidão Quando acordei com vontade de te ver De beijar tua boca, te tocar no teu corpo, tua pele macia Não vi que só sonhei Que não era de verdade Vem que estava só e quando a gente sonha Só aumenta a saudade Ai amor, não faz assim comigo não Vem amor, vem me tirar da solidão Ai amor, não faz assim comigo não Vem amor, vem me tirar da solidão Francis Lopes, volume 7 Vem amor, vem me tirar da solidão Vem amor, vem me tirar da solidão De beijar da solidão De beijar da solidão De beijar tua boca, te tocar no teu corpo, tua pele macia Vi que só sonhei E não era de verdade Vem que estava só e quando a gente sonha Só aumenta a saudade Só pra vocês Vai amor, não faz assim comigo não É pura emoção Vem amor, vem me tirar da solidão Pai amor, não faz assim comigo não Vem amor, vem me tirar da solidão Vai amor, não faz assim comigo não Vem amor, vem me tirar da solidão Vem amor, vem me tirar da solidão Uou!